Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou no Rio Grande do Sul para te apresentar a cidade de Fagundes Varela. É uma cidade pequena de origem italiana, mas é um daqueles achados, porque ela é linda, super charmosa e com uma rica história. Vem conhecer Fagundes Varela com a gente. Aperta o cinto e bora para o vídeo! Fagundes Varela é uma cidade da Serra Gaúcha, localizada a 180 quilômetros da capital, Porto Alegre. A cidade é vizinha de Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, Dois Lajeados, Vista Alegre do Prata, Nova Prata e Guaporé. Fagundes Varela é uma cidade bem pequena, com cerca de 2.700 habitantes. Mas o que ela tem de pequena, tem de charmosa. Quem nasce em Fagundes Varela é... Fagundense Logo na chegada à cidade, a gente se depara com esse pórtico lindo. É um dos mais bonitos que a gente já passou, é ou não é? Ele foi feito com pedras rústicas. Que simbolizam as primeiras casas construídas pelos imigrantes italianos. Eles também usavam as pedras para cercar as propriedades rurais e proteger o gado e os suínos. Também para construir muros para as parreiras de uva, chamadas de taipas. Bem ao lado do pórtico fica a Piazza Tittà di Caneva. Uma praça muito lindinha, que tem esse nome para homenagear uma cidade italiana chamada Caneva. Cidade irmã de Fagundes Varela. A história de Fagundes Varela começa em 1884, com a colônia Alfredo Chaves. Quatro anos depois, chegaram os italianos, comunidade que mais se consolidou por aqui. Depois de alguns anos, vieram ainda imigrantes poloneses e alemães. Esse é o Parque Bem-te-Vi, uma área natural e de lazer recém-inaugurada na cidade. O parque tem parquinho para criança, pista de caminhada, ciclovia, espaço para prática de atividades físicas e academia ao ar livre. Assim que os italianos chegaram, eles ergueram uma capela, a Capela de Santo Antônio de Pádua. Nessa época, a região onde fica Fagundes Varela se chamava Barro Preto. Isso porque dizem que um tropeiro atolou a sua mula num barro escuro, e aí a localidade passou a ser chamada de Barro Preto. No começo do século XX, essa região começou a ser chamada de Bela Vista, e depois se tornou distrito do município de Veranópolis. Fagundes Varela se emancipou de fato em 1987. O nome atual da cidade, Fagundes Varela, chegou em 1938, e é uma homenagem ao poeta Luiz Nicolau de Fagundes Varela. E não, ele não nasceu na cidade e nem no Rio Grande do Sul. Curiosamente, Fagundes Varela nasceu em Niterói, cidade que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. A economia da cidade é baseada na produção agropecuária de pequenas propriedades rurais, com criações de frango, suínos e bovinos, produção de leite e o cultivo de milho, uva e soja. Na indústria, o setor predominante é o de polimento de metais e a produção de metais para polimento. Por ser uma cidade italiana, a religiosidade católica é bem forte e a maioria das festas da cidade são religiosas. Outra festa popular é a Bela Festa, um evento voltado para promover as potencialidades de Fagundes Varela, como a uva. É um evento comercial e também cultural. Fagundes Varela abriga importantes registros da cultura italiana, que ajudaram a moldar o desenvolvimento cultural local. Por exemplo, lá no Pórtico, assim que você chega, você vê o nome da cidade inscrito de um lado. E na hora de ir embora, você vai se deparar com a frase Bom Viaio, que no dialeto italiano significa boa viagem. O dialeto talian é bastante falado por aqui até hoje. Fagundes Varela tem produção de cerveja artesanal, a Fagobier. Com relação aos meios de hospedagem, nós não encontramos opções de hospedagem na cidade e ficamos hospedados numa pousada na cidade de Vila Flores, que fica a 20 minutos de Fagundes Varela. A gente se hospedou na pousada Recanto da Serra e super recomendamos, principalmente para quem procura custo-benefício. E aí, o que você está achando de conhecer Fagundes Varela com a gente? Já tinha ouvido falar nessa cidade? Ficou surpreso de conhecer esse lugar lindo, tão interessante? Me conta as suas impressões sobre Fagundes Varela aqui nos comentários. E se você gostou muito de conhecer Fagundes Varela, coloca aqui para mim nos comentários. Eu amo Fagundes Varela! Eu queria muito te convidar a curtir esse vídeo e também a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aqui tem vídeos toda semana te apresentando lugares incríveis do sul e sudeste do Brasil. São mais de 300 vídeos, muitas cidades, então aproveita para maratonar. Eu também te convido a ser membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, ajuda no combustível, vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento e a sua foto vai aparecer na página principal do canal. Eu quero mandar um beijo enorme para todos os moradores de Fagundes Varela. Eles são super hospitaleiros, gostam de puxar papo. A gente adorou conversar um pouquinho mais com eles. E um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Ivan Moreira, Márcia Crivellari, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Giovanni Gesualdo, Ligia Maria Santa Rosa Coelho, Rosângela Oliveira, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Jaceara Fernandes, Waldir Gomes e Bitmotos JF, Juscelia Marques, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Janise, Célio Marques, Osmar, Edson Garcês, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Cídio Bras Gomes, Fulanito de Tal, Ademário Santana, Guaraci Pachu, Mariana Macedo, João Luiz Espada, Jarba Silva de Queimados, Beatriz Simões, TT Fernandes, Wilson Dornelis, Rosângela de Pinho Anunciação, Alvacir Pereira, Gilson Carmo, José Vieira, Zeneide Damasceno, Pathy Kovacs Coisas e Afins, Cássia Freitas, Arlindo Martins, Marcos Peixoto, Nilson Jorge de Lima, Mauro Matos de São Lourenço, Sebastião Nery de Macedo, Gabriel Luiz Teixeira, Simonete Rodrigues Bonfim, Luiz Galante, Doberval Souza, Porto Alegre Pisos Laminados, José Francisco, Francisco Figueiredo, Fernando Sinimbu e Gilberto Borges. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio, é muito importante pra gente. E obrigada também a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e a gente ainda vai te apresentar uma série de vídeos de cidades da Serra Gaúcha. Vem várias cidades incríveis por aí do circuito Termas e Longevidade. Então vocês não perdem por esperar. Um beijo enorme pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho